E aí galera de boa? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual o computador ideal pra fotógrafos, pra editores de imagens É uma pergunta que me fazem quase todo dia, eu já tô cansado de responder essa pergunta Então agora ó, só vou mandar o link desse vídeo e vai ser sucesso Mas se liga, esse é um vídeo pra quem usa computador Windows, pra quem usa Mac Aí já é outra história, eu não vou entrar nesse assunto Porque eu não uso, então eu só falo de coisas que eu uso, de coisas que eu faço Então faz o seguinte, confere se você tá inscrito no canal Se você não tá inscrito, se inscreve e ativa as notificações E dá aquela voadora no like porque o vídeo tá show de bola Antes de entrar no assunto, antes de eu te mostrar o meu computador Que eu acho que é o ideal pra quem edita fotos, pra quem é fotógrafo Eu preciso falar sobre a semana da edição de fotos Uma semana inteira onde eu vou te ensinar a dominar o Lightroom e o Photoshop E ainda vou te passar uma estratégia pra você fechar seus primeiros ensaios e primeiros casamentos E o melhor que vai ser um evento online e gratuito Eu vou deixar aqui o link na descrição Você vai lá, cadastra com o seu e-mail Quando você receber o e-mail de confirmação, você vai lá e confirma Porque você vai ganhar 3 presets da minha linha Premium Então não vacila porque as vagas são limitadas, tá? Então eu vou começar mostrando o meu computador, o meu setup Que eu acho que é o ideal, pelo menos é o que atende aí 99,9% dos fotógrafos Então galera, aqui tá a minha Workstation Tá? A minha CPU, né? Como a galera fala Vamos lá Memória, eu tenho dois Pents de 16GB, somando 32GB Tenho essa placa de vídeo, NVIDIA GTX 1060 Ela tem 6GB de RAM dedicada O processador é um Ryzen 5 2600G É um processador da AMD, não é Intel, tá? E aqui a gente não consegue ver, mas tem um SSD Que é onde instala o Photoshop, o Lightroom, todos os programas, o sistema operacional E também tem um HD de 2 TB, onde ficam os arquivos Então é separado, o SSD e o HD E aqui em cima eu tenho outro HD de 2 TB, que é um HD de Backup Então tudo que tem no HD interno, tem no HD externo, pra não perder Além desses outros HDs aqui, ó Tenho vários HDs, tudo Backup, beleza? Tá? Aqui é uns Powerbanks Aqui no monitor, é o monitor IPS da LG É um monitor bem conta, bem custo-benefício mesmo Eu não preciso mais do que isso, pra fazer minhas edições Pra entregar os álbuns com alta qualidade O importante é o monitor CIPS e estar calibrado, beleza? Tem um teclado mecânico aqui, ó Mas não precisa ser mecânico, tá? Pode ser qualquer teclado Um mouse comum A mesa digitalizadora Que é pra agilizar o fluxo de trabalho Principalmente se você trabalha com Photoshop Isso aqui ajuda muito E aqui eu tenho um microfone pra gravar as aulas E uma interface de áudio Então essa é a configuração que eu considero ideal Mas é obrigatório você ter essa configuração Pra começar na fotografia? Ou você que já começou É obrigatório ter todo esse aparato Pra fazer suas edições com alta qualidade? E a resposta é não Você não precisa disso tudo Isso aqui, como eu falei Eu considero ideal Por isso que eu montei Porque eu preciso de muita agilidade no meu processo Mas vamos lá Eu vou falar as configurações mínimas Que você deve ter Pra começar a editar no Lightroom e no Photoshop Pra não ter muitos problemas Começando pela memória RAM Eu considero o mínimo O mínimo mesmo que você precisa ter Pra começar suas edições É 8GB de RAM Eu já trabalhei por muito tempo Com apenas 8GB E trabalhava com Lightroom e Photoshop O computador ficava um pouco lento É verdade Mas eu conseguia trabalhar Às vezes ele ficava muito lento Eu só reiniciava Ele ficava esperto de novo E eu começava uma edição Depois eu tinha que reiniciar novamente Então 8GB Dá pra trabalhar O ideal seria 32GB 16GB também É uma quantidade boa de memória Mas chega um ponto Que ele começa a travar Você tem que reiniciar o computador Pra ele voltar a ficar mais esperto Vamos lá HD vs SSD Atualmente o HD está ultrapassado Então você precisa utilizar SSD no seu computador E os valores de SSDs e HDs São bem próximos Então você coloca aí no mínimo Um SSD de 240GB Somente pros seus programas E coloca um HD externo Ou um HD normal Pros seus arquivos Então você não vai colocar os arquivos no SSD Então entre HD e SSD Opte sempre por SSD HD você vai ficar com o sistema muito lento Placa de vídeo Esse é um item que vai te ajudar muito Principalmente na renderização do Photoshop E do Lightroom Mas é obrigatório você ter a placa de vídeo? Não, não é obrigatório Dá pra você trabalhar sem Mas o ideal é que você tenha Porque até alguns recursos do Photoshop Só é possível ter com a placa de vídeo Então se você tem condições de colocar uma placa de vídeo no seu setup Eu recomendo que coloque Porque você não vai se arrepender Agora vamos falar do processador No mínimo você deve ter um Core i5 Ou se você vai pra linha da AMD Você tem que ter um Ryzen 5 Nessa questão de processador Eu realmente acho que abaixo disso Não tem condições O seu computador vai ficar muito lento E principalmente pra trabalhar com Photoshop e Lightroom Vai ser bem complicado Às vezes você vai ter que fechar o Lightroom Pra trabalhar no Photoshop E vice-versa Então na questão de processador Core i5 Ou Ryzen 5, tá? Procure as linhas mais atuais Uma dica muito importante aqui Quando você tá editando fotos Desliga seu navegador Google Chrome Opera Tanto faz Mozilla Desliga o seu navegador Porque ele consome muito a memória RAM Principalmente Google Chrome Tela IPS E principalmente calibrada Muito importante que você tenha um monitor Ou tela de notebook Que seja IPS E que esteja calibrada Porque não adianta nada você trabalhar Uma tela descalibrada Porque já pensou Você manda imprimir o álbum E as cores vêm totalmente diferentes Do que você editou Então você tem que trabalhar Com a tela IPS e calibrada Agora Mesa tablet e mouse Eu particularmente utilizo os dois Quando eu tô trabalhando no Lightroom Eu prefiro utilizar o mouse E no Photoshop Eu utilizo a mesa tablet Principalmente pra fazer tratamento de pele Dodge and burn Fazer seleções mais avançadas A mesa tablet Ela é muito mais eficiente E agiliza muito o meu fluxo de trabalho Então eu recomendo muito Que você tenha uma Custa um pouquinho pra se adaptar Mas depois que você pega o jeito Você fica craque Então vamos lá O mínimo que você precisa 8GB de RAM Processador Ryzen 5 Ou Core i5 O mais atual que tiver Beleza? Ou pelo menos Uma geração anterior De quando você esteja vendo esse vídeo Monitor IPS calibrado SSD e não HD Você utilizar HD somente Pra armazenar os seus arquivos Se possível Coloca uma placa de vídeo E eu recomendo também Que tenha uma mesa digitalizadora Eu não vou falar aqui Sobre valores Porque itens de informática Varia muito Principalmente de acordo com o dólar Quando eu montei esse computador O dólar estava bem alto Então eu paguei bem caro Com certeza se eu fosse montar hoje Eu pagaria bem mais barato E essas configurações que eu falei aqui Servem tanto pra notebook Quanto pra desktop Beleza? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E me segue lá no Instagram Underline Bruno Fotos Beleza? Não se esquece de se inscrever Na semana da edição De 20 a 25 de janeiro O link está aqui O primeiro link na descrição Clica lá Participa Que você vai ganhar 3 presets Da minha linha premium E ainda vai aprender A fechar seus primeiros casamentos E primeiros ensaios Beleza? É isso aí Tamo junto